A Procuradora-Geral da República, Elenita Scioli, disse que vai pedir a prisão imediata de 11 dos 25 réus condenados no julgamento do Mensalão. Hoje o Supremo Tribunal Federal deve começar uma nova etapa do julgamento. Vamos conversar com a Cristina de novo. Cristina, em algumas decisões importantes já foram tomadas, né? Renata, sim. Uma decisão muito importante na sessão de ontem, que foi o seguinte. Os ministros reafirmaram uma decisão já tomada na primeira fase do julgamento. O questionamento foi feito pela defesa de João Paulo Cunha. Ao votar, o presidente do tribunal disse que a Câmara deve apenas homologar a cassação do mandato, ou seja, sem votação em plenário. Reservando-se à Câmara dos Deputados, a providência de cunho meramente declaratório dessa perda. E os ministros acolheram parcialmente os recursos do deputado João Paulo Cunha, do PT de São Paulo. Havia uma divergência sobre o valor que ele teria desviado de contratos de publicidade quando presidia a Câmara dos Deputados, o que o levou a ser condenado por crime de peculato, que é o recebimento de vantagem indevida no exercício da atividade pública. Os ministros mantiveram a pena de João Paulo Cunha, condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e peculato. O plenário corrigiu uma divergência que havia no processo. E o valor desviado dos contratos de publicidade da Câmara, que terá que ser devolvido por João Paulo, será de 536 mil reais. Também foi mantida a pena de Pedro Correa, ex-deputado e ex-presidente do Partido Progressista, condenado por três crimes. E de Henrique Pisolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, também condenado por três crimes. Na segunda parte da sessão, os ministros decidiram a primeira redução de pena de um condenado no processo do mensalão. Por sete votos a quatro, os ministros reduziram a pena de Breno Fischberg, ex-sócio da corretora Bônus Banval, que tinha sido condenado a mais de cinco anos de prisão em regime semiaberto por lavagem de dinheiro. A nova pena é de três anos e meio de prisão em regime aberto. A defesa de Fischberg alegou que outro condenado, na mesma situação, teve pena menor. Votaram contra a redução de pena os ministros Joaquim Barbosa, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux. A sessão terminou com um pedido de vista do ministro Luiz Fux sobre o recurso de João Cláudio Genu, condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro. E na pauta da sessão de hoje está também a discussão sobre a aceitação ou não dos chamados embargos infringentes, que podem levar a um novo julgamento de onze condenados, que tiveram pelo menos quatro votos favoráveis, quatro votos pela absolvição naquela primeira fase do julgamento. Renata, Chico. Renata, Chico.